Eleodora Poesia Brancas nuvens seguindo pelos ares Vão ao infinito espaço afora e pelas Verdes colinas somem aos olhares Meigos no ocaso lúcido de estrelas Quando nasce radiante a madrugada De brilhos de ouro o sol tinge a floresta Em belo coro rompe a passarada Enriquecendo a natureza em festa Terra por todos querida E abençoada por Deus És o bem de minha vida E o embalo dos sonhos meus Santa Isabel é santa padroeira Desta terra radiosa de esplendor Uma adorada santa mensageira De muita paz e devotado amor Em carinhosos versos eu quisera Cantar-te com amor e admiração Porque és tua eterna primavera Que glorifica toda exaltação Terra sempre querida Terra sempre querida E o embalo dos sonhos meus E o embalo dos sonhos meus Terra sempre querida E o embalo dos sonhos meus E o embalo dos sonhos meus E o embalo dos sonhos meus E o embalo dos sonhos meus